Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Aqui eu trago o resultado da moussa ainda dos vídeos posteriores sobre o enraizamento. Aqueles galhos que eu enraizei, está super pegados. Se você não conseguiu fazer sua muda, tente novamente porque dá super certo. Essa aqui é normal, ficou com as folhas caídas, mas acontece, mas ela está verde, ó, verifique, dê uma raspadinha, se tiver verde vai brotar novamente. Onde feriu, passa canela em pó, para não causar fungos. Continua na sombra com a tua mudinha, regando, não deixar ficar o substato seco, não esquecer a canela em pó, vai dar super certo. E aqui, essas outras mudinhas aqui do lado, que eu vou mostrar aqui agora, estão já se adaptando ao sol da manhã, para depois ir para o sol pleno. Essa aqui está com as pontinhas amarelas, precisando de mais nutrientes. Agora é a hora de colocar, repor os nutrientes e vai já dar super certo, que ela já está super pegadinha, já está ótima. Essa daqui também está com a folha amarela, mas não é falta de nutrientes. Essa daqui é porque são folhas novas, depois vai passar para um verde mais escuro, e já tem bastante flores. E a mussá ainda é muito bonita, que ela fica com mais flores do que folha. E essa erva daninha que nasce aqui, a gente retira, porque suga a energia da planta, os nutrientes que vai alimentar a nossa planta. Também te retira as folhas secas. E essa planta aqui, já pode ser adaptada ao sol pleno, já está preparada para ir para o sol pleno. É uma planta muito bonita para quem tem espaço para chacra. Ela chega a 2 metros e meio a 3 metros, como eu expliquei nos vídeos posteriores. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber vídeos novos. Aqui você aprende tudo sobre suas plantas. Seu like, é muito importante também aqui no canal. O canal é novo. Não esquece, gente, de se inscrever aí. E a mussá ainda aqui vai nascer, ó, flores. Aqui também vai nascer flores. Aqui cada lugarzinho desse aqui vai ser buquê de flores. E essa daqui já está também se preparando para nascer flor. A mussá ainda, ela é uma planta que você encontra em várias cores. Eu falo muito sobre a planta em outros vídeos. Então, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.